A fisioterapeuta pélvica Mônica Lopes explica que após o terceiro mês de gestação, a grávida já pode procurar o tratamento para que a incontinência urinária seja evitada. Tem muitas mamães que não sabem disso, que devem trabalhar essa região pélvica para melhorar o seu parto. De acordo com a especialista, a incontinência urinária pode afetar tanto as mulheres que vão ter parto normal, como aquelas que vão ter cesárea. Por isso, é importante prevenir, trabalhando a musculatura do assoalho pélvico. Durante a gestação, esses músculos sofrem um peso muito grande sobre eles, por causa do aumento do ventre dessa mulher. Isso já deixa um pouco mais propenso a mulher a ter uma incontinência, a ter uma repercussão nessa área e, sem dúvida, a questão hormonal, que também acaba influenciando essa região, podendo levar a uma incontinência urinária. A especialista ressalta que o tratamento deve continuar no pós-parto. No pós-parto é mega importante que volte para a gente ver como é que ficou essa musculatura, trabalhar na prevenção, fortalecendo esses músculos perineais e também trabalhar a musculatura abdominal, que a musculatura abdominal também sofre um grande impacto. Essa mulher pode ter a separação dos retos abdominais, que é conhecido como diástase. Então, a gente prepara essa mulher para atividade física, principalmente se for atividade de alto impacto. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.